Cala a boca, cala a boca Meu Deusa Meu Deusa Eu tropei um papel E ai DJ P7 Mais brabo, ta na escuta Meu Deusa Onde que eu to? A maconha te deixa lenta A bala deixa agitada A maconha te deixa lenta A bala deixa agitada Meu Deus Onde que eu to? Eu tropei um papel A maconha te deixa lenta A bala deixa agitada Doida, doida Doida pra sentar na vara Doida, doida Doida pra sentar na vara Doida, doida, doida pra sentar na vara Doida pra sentar na vara Doida, doida, doida pra sentar na vara Aviso o Tadeu Shimizu que hoje eu quero música no Fantasma DJ, tá respeitando ninguém E aí DJ, tá respeitando ninguém P7, moleque é da hora Pega as piranha, depois ele joga fora Onde que cê mora, cê não consegue falar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cala a boca Meu Deus Meu Deus Eu tropei o papel E aí DJ P7, mais brabo, tá na escuta Ô Deus, aonde que eu tô A maconha te deixa lenta A bala deixa agitada A maconha te deixa lenta A bala deixa agitada Meu Deus Meu Deus Onde que eu tô Eu tropei o papel A maconha te deixa lenta A bala deixa agitada Doida, doida, doida Doida pra sentar na vara Doida, doida Doida pra sentar na vara Doida, doida Doida pra sentar na vara Doida pra sentar na vara Doida, doida Doida pra sentar na vara Aviso o Tadeu Shimizu que hoje eu quero música no Fantasma DJ, tá respeitando ninguém E aí DJ, tá respeitando ninguém P7, moleque é da hora Pega as piranha Depois ele joga fora Onde que cê mora, cê não consegue falar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado